A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ganho quem ganhar Tem deixado a ver o eles Tem de passar a ver o nós Vencemos, subimos 1% em relação à primeira volta Isso acho São os presidenciais, por um voto se ganha E por um voto Se perde Não ouviste a rádio? Parece que os comunes viram todos votar Que números é que tem? As rádios estão divididas As projeções de um vitório ao Rio Contra São Soares As margens dela estão muito próximas para termos a certeza Se ganharmos Lisboa e Porto Ganhamos a noite Até lá Serenidade A dizer isso às pessoas que estão lá fora A juntar-se, pai Não precisas ficar nervoso As pessoas acreditam-me que vais ganhar Não importa isso entregar esta carta? O que? Ao seu marido Comitido da explosão seria encontrado Obrigada de minhas e armadilhas Foi isto? É, 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 é... É uma granada Quer dizer que foi uma granada, senhora? Sim Para, 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 para São do Freitas Para de apitar Foi isto para dentro Foi isto para dentro Foi isto para dentro Foi isto para dentro Chega Que merda Cabrões, pá Pancaram o gente da minha comitiva Eu próprio fui agredido Mas isso não me impediu de circular em Portugal Porque Portugal é uma terra de liberdade Não é Moscou Cochão é um séquê Foi um séquê Ka pre доступ Foi um séquê Foi de quando aceita Foi um séquê Foi um vantagem Foi de novo Minha Sim